Foi exatamente em um 5 de outubro, há três décadas e meia, que um documento deu voz à sociedade civil e consolidou o Estado Democrático de Direito. Eu estou falando da nossa Carta Magna à Constituição Brasileira. 35 anos depois, ainda há desafios para que sejam respeitadas as garantias de direitos conquistados. Vamos conferir na reportagem da Sheldamagalhães. Você lembra como era o Brasil antes da Constituição de 1988? Historicamente, antes de 88, nós vivíamos sob regime militar, que foi uma ditadura. Nós não tivemos um ditador específico, mas a gente teve uma junta de ditadores. E a nossa ditadura, ela foi meio que mascarada porque havia eleição para deputados, para vereadores, ou seja, havia eleição para o Legislativo, porém não havia eleição para o Executivo. O Executivo, ele era nomeado, nomeado com a tutela da Presidência da República. E nós tivemos um texto em 1966, que foi um texto constitucional ditatorial, que deu poderes quase que absolutos para o Executivo, que culminou, a resolução desse texto, culminou com o Ato Institucional Nº 5, de 1968, que recrudeceu o autoritarismo no Brasil, implementou censura, legitimou a violência de Estado, que culminou com mais de 400 pessoas mortas ou desaparecidas no regime militar. 1988 foi um ano de esperança para o povo brasileiro. O texto constitucional estabelecia como garantia um estado de bem-estar social e citava até o direito à felicidade. A Constituição também regulamentou que os poderes da União existissem de uma forma independente e harmônica entre si. O que se observa, primeiramente, com a promulgação da Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, o fortalecimento institucional, que é muito importante, principalmente quando a gente observa um pós-segunda Guerra Mundial, onde o mundo sofria ainda as auguras da ditadura militar, do poderio militar. E, de fato, a Constituição quebra isso, ela traz uma visão de que as instituições são muito importantes neste contexto. E esse fortalecimento se observou, por exemplo, dentro do judiciário. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, foi criado a partir da Constituição Cidadã, onde se fortaleceu ainda mais o judiciário com a separação de algumas matérias que seriam dedicadas ao STJ, retiradas do STF, de modo que a instituição poder judiciário se fortaleceu, se melhor organizou. Ao longo dos 35 anos de promulgação da Constituição de 1988, considerada um pilar da democracia, o Brasil viveu momentos históricos, de altos e baixos. Inúmeras vezes, a força das instituições, responsáveis por garantir o equilíbrio e a vigência de um regime democrático, foi questionada. O 8 de janeiro, o terrorismo tentando implodir um sistema eleitoral, questionando, nós tivemos um presidente da República que questionou o sistema eleitoral do país que o elegeu. Gente, isso é de uma seriedade, de uma gravidade que as pessoas não têm noção. Quando o presidente da República questiona o sistema eleitoral que o elege e coloca em xeque esse processo, eu estou colocando em xeque um mecanismo da democracia, a eleição não é a democracia, ela é um mecanismo, ela é um dos processos. E eu questiono isso, eu coloco em xeque todo o processo. As crises podem até trazer instabilidade, mas são um termômetro do fortalecimento institucional. Se observou que o Estado Democrático se manteve, e se manteve forte, e se manteve com as instituições pujantes e dando resposta a situações consideradas indevidas. Mas o que se observa é que, de fato, deve haver um melhor equilíbrio entre os poderes constituintes.